Fala Bando de Louco ligado aqui na Corinthians TV, quinta-feira começando na academia, com música e muita atividade física. Daqui a pouquinho os jogadores vão para o campo e a gente vai mostrar tudo o que rolou nesta manhã pra você. A academia para o campo. E aqui de fato é que começa o trabalho com bola. Mas antes da atividade mais técnica, mais tática, tem aquela roda de bobinho. E como sempre, o técnico Antônio Oliveira participa ativamente. O trabalho do professor é mais intenso, muito intenso. A partir do momento que a gente chega ali, a gente já tem um cuidado especial, muito trabalho. Antes na academia, de ativação, de trabalho de potência. E depois vamos a campo, treinamos muito taticamente, para ajustar cada vez mais e estar cada vez mais entrosado. Depois tem a roda de bobinho. A roda de bobinho tem sido interessante pela participação ativa do Antônio. Ele vibra muito. Ali é um trabalho de bobinho, mas é um trabalho sério, de reação também, de posicionamento corporal. Não é só questão de aquecimento, de brincadeira mesmo. Tem um conceito que ele pede para ficar com a bola. Quem está dentro da roda tentando pegar a bola. Sempre tem mais dificuldade, cada vez mais difícil roubar a bola. Então é um trabalho muito bom também. Então é um trabalho muito bom também. Fazer os testes que são necessários, até pela rotina de jogos, para saber se está perdendo ou se manteve. Porque como a gente às vezes não tem muito tempo de treinar, mas recuperar o jogo. Então tendo essa semana, acho que dá tempo de fazer algumas coisas que você não pode fazer. Mas tem que acordar rápido o corpo, porque é meio difícil. Para falar em acordar o corpo, a gente vê ali, que era uma antigamente chamada de roda de bobinho. Hoje é até mais um trabalho mesmo, mais específico. Mas a gente repara no Antônio. Ele dá a vida ali, né? Ele quer dar caneta, ele reclama. Ainda não dei sorte de pegar no grupo dele, não. Não, ainda não. Você consegue ouvir? Não, na verdade é porque a gente fica no outro... Eu estava do outro lado, né? Então não dava para ouvir muito. Mas eu já vi pelas imagens que vocês fizeram aí, que ele dá a vida ali. Antigamente o bobinho era mais na parte da descontração, né? Então hoje quando você faz esses rondos menores, é já muito mais para você treinar um pé de pressiona, já para você treinar passe em espaço curto. Então acaba sendo já um treinamento pré-treino específico que vai ser feito depois. Deu uma corrida boa ele falando em um rondo menorzinho, né? Estou de uma bafadinha hoje ali, correram bem ali. Que isso. Ele e Mike, a dupla dinâmica. Você que é o safado. Vem cá, explica aqui. Você que é o safado do bobinho. Agora continua aí. Só que tem uns caras que correm muito, entendeu? Hoje o Fagninho foi o rei. Não fui eu não. Um, dois, um, dois. Que isso. Hoje foi o Pedro Raul e o Mateuzinho. Mais ralar? É, no nosso bobinho foi os dois. Entendeu? Aí está vendo? Tu já querendo jogar as coisas erradas aí. Não, estamos juntos. E você é o mais safado do bobinho. Não, não. O que é isso? A bola passa do lado e não pega. Finge que finge o Michael Jackson aqui para trás com o pezinho não ir na bola. Qual que é o critério? Espera aí, me expliquem aqui. Qual que é o critério, por exemplo, vocês estão na roda ali. Qual que é o critério de dupla? Como é que é feita? É quem errou e o da direita. Ah, sempre. Sempre o da direita. Ah, entendi. Quem quebra mais? Ah, o Caetano é o mais sem vergonha. Porra, se eu fui três vezes, foi muito, filho. Tá ligado? Às vezes que eu fui, a bola vem aqui, ó. Carnela e o Daniela tomava um susto, quebra rodinha, né? Caralho. O resto. Entendeu? Tamo junto. Obrigado. Bom descanso agora. E aí, gostou do conteúdo? Se gostou, já sabe, deixa o like aqui na Corinthians TV. E para não perder nada, é só se inscrever nas nossas plataformas digitais, baixar também o aplicativo Universo SCCP e ficar por dentro de tudo o que rola no dia a dia aqui do Timão. A gente se vê. Tchau. Tchau. Tchau.